E um outro incêndio atingiu uma área na região norte de Rio Preto. Pelo menos cinco focos foram registrados próximos ao Jardim Caparrós. O maior deles foi neste terreno que fica ao lado de condomínios residenciais. Toda a pastagem foi queimada. A área é de um antigo clube desativado. O fogo começou por volta das quatro horas da tarde. Os bombeiros precisaram de três horas de trabalho para apagar as chamas. Funcionários de uma construtora tentaram impedir que o fogo chegasse até o plantão de vendas que tem no local. A fumaça cobriu todo o céu e dificultou também a visão de motoristas que passavam pela avenida Antônio Marques dos Santos.